Foi o que? Foi a porta. Porta, porteira, portão. Só tem um Teren estranho. Teren Cruz. Eita, como que você foi parar aí? Eita, então o Teren é taço, hein? Ó, ó. Meu Deus, mano, eu tô aqui de boa. Pô, mó triste. Aquário manda nude. Opa, que isso? Pior aqui, dessa vez tem aqui. Pior que é verdade. Alô, Rafita! Uhuuu! Teren! Teren!